A profecia de Zacarias, capítulo 13, versículos de 7 a 9. Faz resplandecer este aspecto do cristianismo de ser um vencedor, de vencer a decadência moral deste mundo. E é por isso que o Senhor celebra este aspecto tão importante de Cristo Jesus, de Enoque e então Cristo Jesus como vencedores. Para viver a vida como um vencedor, vencer o pecado, vencer o mundo. Então agora eu quero entrar na mensagem de vencer o pecado. Agora que eu já estabeleci um maravilhoso fundamento, eu comecei com a definição. Então agora nós vamos para a profecia na Bíblia que profetizou que você deve ser um vencedor como cristão, começando no livro de Atos, capítulo 1, começando em nenhum outro lugar, mas no livro de Atos, capítulo 1, aquela poderosa emulação, aquele poderoso simbolismo que o Senhor deixou para nós, a respeito de vencer o pecado. E ele diz, vencendo o pecado. eu posso ler Atos, o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 1. Estou lendo Atos, capítulo 1, versículo 9, 3, 11, e isto é o que ele diz. Eu estou lendo o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Isto é o que ele diz. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam diante dos seus próprios olhos e uma nuvem o encobriu dos olhos deles. Vejam quão poderosa é a dramatização de vencer. Que o objetivo final, o teste final, o plano original final de um vencedor, da vida de um cristão que venceu o pecado, é o versículo 9. Tendo dito isso, ele foi elevado diante dos seus olhos e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. De que este cristão seja finalmente elevado à eternidade no céu. Este é o ápice de viver a vida do vencedor. A vida que venceu a carne A vida que vence o pecado Vencendo o pecado Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia E de repente surgiram diante deles Dois homens vestidos de branco Dois anjos em forma humana Vestidos de branco Apareceram ao lado deles Homens galileus Eles disseram Por que vocês estão aqui olhando para o céu? Olhando fixamente para o céu Acaso não sabeis Que este mesmo Jesus Que dentre vocês foi elevado ao céu Voltará da mesma forma como o viram subir? Então isto é muito poderoso, povo amado Quando você lê o livro de Atos capítulo 1 Versículo de 9 a 11 O versículo 9 ressalta O versículo 9 explica completamente Por que o Senhor está chamando esta geração Para viver uma vida como vencedores Uma vida que vence o pecado Por que ele está chamando vocês Como crentes cristãos Para vencer A carne pecaminosa deste tempo A decadência moral desta vida Por que o Senhor está dizendo Que vocês têm que vencer o pecado? E veja o que acontece em Gênesis capítulo 4 versículo 7 Ele diz Se você fizer o que é certo Ele está falando com Cain Se você fizer o que é certo Acaso não será aceito? Mas se você fizer o que é certo Mas se não fizeres Saiba que o pecado Jaz à tua porta Ele deseja te possuir Mas você deve dominá-lo Mas você deve dominá-lo Você tem que dominá-lo Você tem que vencê-lo Na versão King James ele diz Se você fizer o que é certo E se tu não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta. E sobre ti será o seu desejo. E tu deves dominá-lo. O que significa? Você deve vencer o pecado. Ele está falando a respeito de vencer o pecado. Então, povo amado, a vida de perseverança. Uma vida cristã separada. Vencendo a decadência moral deste mundo. Vencendo a vida blasfema que você vê por todo este mundo. Vencendo o popularismo. A vida popular, normal, que você vê todas as pessoas caindo nesta vida. Ele está dizendo que o seu designio ao enviar Cristo Jesus o Messias para a igreja. É para que Cristo o Messias ensine uma lição duradoura para o crente cristão. Uma lição a respeito de como vencer o pecado. Porque ele mesmo profetizou em Zacarias 13, versículos de 7 a 9. Que ele prevaleceria sobre o jugo do pecado. Sobre os ataques deste mundo. A opressão, a depressão, a batalha feroz na mente. A batalha no local de trabalho. E também na casa do Senhor. O ataque que o inimigo lançou. E então ele venceu quando seu corpo não foi achado no túmulo. Finalmente ele venceu. Ele finalmente esmagou o pecado e o descartou. E ao fazer isto, ele ensinou uma lição duradoura a esta geração atual. De que vocês também podem vencer o pecado. De que vocês também podem vencer o pecado. E você fica realmente pensando. Por que a igreja deste tempo presente, os crentes. Ainda estão vivendo na decadência moral. Na verdade, eles parecem estar bem acomodados lá. Na decadência moral desta vida. Deste mundo pecaminoso. Deste mundo tenebroso. E quando você lê as escrituras que falam a respeito da entrada da igreja na eternidade. Não há nenhuma outra lição que ressoa de lá a não ser vencer o pecado. Vencendo a decadência moral deste mundo. Vencendo a carne. E isto está no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 56. Ele diz. Eu declaro a vocês, irmãos. Mas a carne e a sangue não podem herdar o reino do Deus Todo-Poderoso. Isto vos declaro, irmãos. Que carne e sangue não podem herdar o reino do Deus Todo-Poderoso. Nem o que é perecível herdar o imperecível. Então, olha a respeito do que que ele está falando lá. Ele está falando a respeito da decadência moral. Ele está falando a respeito dos desejos pecaminosos da carne. Ele diz que todo aquele que diz que é nascido de novo. Mas ainda está andando dentro da dimensão, dentro da esfera da carne. Dentro da dimensão da decadência moral deste mundo. Todos aqueles que ainda não venceram o pecado e a carne. Ele diz. Não vão herdar o glorioso reino de Deus. E ele diz. Nem o perecível pode herdar o imperecível. Ele diz. Ouçam, eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Em um flash. Em um piscar de olhos. Ao som da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Novamente, estou lendo 1 Coríntios capítulo 15 versículos 50 a 56. Estou lendo 53 agora. em um verão. O pericível não se engança com o imperecível. Pois é necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade. E o mortal com a imortalidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando o pericível está se engançado com o imperecível. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada pela vitória Então, isto é muito poderoso, povo amado. Ele continua ainda trombeteando O poder de vencer o pecado Ele está dizendo que se há alguma definição de salvação cristã que tem que vir a você hoje e permanecer em você É o fato de que o Evangelho de Jesus Deve processar os cristãos E mover os cristãos do imperecível para a imperecibilidade Do mortal para a imortalidade Da corrupção para a incorruptibilidade E ele está dizendo Que quando a fibra O cerne do cristão O fundamento Os pilares que sustentam a sua salvação cristã Agora se tornaram Imperecibilidade Imperecibilidade Incorruptibilidade Imortalidade Então ele diz Agora você é um vencedor Você agora venceu a carne Porque ele começa dizendo Que carne e sangue Não vão herdar o reino de Deus Então ele está dizendo Que vencer o pecado É essencialmente Submeter-se ao processamento do Espírito Santo Para que o Evangelho possa Completar o lindo trabalho E o objetivo final do Evangelho E te processar até o ponto Em que aquilo que é imperecível Torna-se imperecível Aquilo que era inicialmente mortal em você Torna-se imortal E aquilo que é corruptível em você É convertido em incorruptibilidade Então os pilares da sua vida se tornam Imperecibilidade Incorruptibilidade Imortalidade E ele está dizendo Que quando isto é atingido em você Então certamente Você está vivendo a vida Que venceu o pecado Então você começou a andar O caminho que Enoque andou Diante de Deus Ele andou com Deus Até que ele foi levado Até os gloriosos degraus do céu E o Senhor agora tem usado este Que fala com vocês Para demonstrar para este mundo Como Enoque Enoque andou nos gloriosos degraus Até entrar no céu Como que aqueles que entram no céu Entram no céu Porque agora Este que fala com vocês Trouxe até esta conversa Os gloriosos degraus da eternidade Quem sabia destes degraus Alguns anos atrás Ou Alguns meses atrás Mas agora nós sabemos Que quando eles forem levados Eles vão subir aqueles gloriosos degraus E vão entrar na eternidade E é por isso que hoje Eu quero celebrar a vida Daqueles que venceram Que venceram o pecado Eu quero imputar Eu quero imputar em vocês Eu quero enfatizar para vocês Os benefícios de viver uma vida como cristãos Uma vida que venceu o pecado Os benefícios de viver uma vida como cristãos Uma vida que venceu o pecado Os benefícios de vencer a carne Na sua experiência de adoração cristã Número 1 Número 1 O primeiro benefício que o Senhor vai entregar para vocês É É A vida eterna A vida eterna E a respeito de vida eterna Eu quero ler as seguintes escrituras Então vamos diretamente ao livro do Gênesis Como vocês sabem Eu sempre trago Desde a origem O livro do Gênesis capítulo 2 Versículo 9 Os benefícios de vencer o pecado Vivendo um estilo de vida cristão Que venceu a carne Gênesis capítulo 2 Versículo 9 Isto é o que ele diz E o Senhor Deus fez nascer então do solo Todo tipo de árvores agradáveis aos olhos E boas para alimento E no meio do jardim Estavam a árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal Então vocês veem isso Que lá Bem no meio do jardim Está a árvore da vida E então Mesmo tendo ele colocado A árvore da vida lá Olha o que acontece na queda do homem Gênesis capítulo 3 Versículo 24 Gênesis capítulo 3 Versículo 24 Querubins Querubins E uma espada flamejante Que se movia Guardando o caminho Para a árvore da vida Então vocês veem que A árvore da vida É o símbolo da vida eterna Todos sabem que a árvore da vida Simboliza a vida eterna E eu já falei para vocês Que estes dois Que falam com vocês Têm um relacionamento Muito poderoso Com a árvore da vida O Senhor os relacionou Com a árvore da vida E a árvore da vida É este poderoso Símbolo Da vida eterna Então Quando eu digo Que vencer o pecado Vai te fazer ganhar A recompensa Da vida eterna Eu essencialmente Quero dizer Que você terá Acesso A árvore da vida Agora Olha o que acontece Quando o vencedor O Messias O Redentor Vem Então você tem Gênesis capítulo 3 Versículo 21 Estabelecido pelo Senhor E o Senhor E o Senhor Fez vestes de pele Para Adão e sua esposa E os vestiu Primeiro as folhas de figueira E o Senhor agora A primeira morte Que vem de lá Simboliza Simboliza o Cordeiro de Deus Que iria morrer Pelos pecados Dos homens Para restaurá-los De volta Para o Senhor Para restaurar A inocência Que era Antes da desobediência E ele os cobriu Em Gênesis 3 21 Com a pele Que simulava Que previa Que previa Que profetizava Que projetava As vestes de justiça Que viriam Para eventualmente Para eventualmente Agora Abrir o caminho Para a árvore da vida Que tinha sido fechado Em Gênesis 3 24 E é por isso Que agora Você vê Apocalipse 19 Imitando A profecia Que você viu Em Gênesis 3 21 O livro do Apocalipse Povo Amado Capítulo 19 Isto é o que ele diz Apocalipse 19 Versículo 8 Quando ele está falando Da entrada da igreja Através dos gloriosos degraus Então ele diz Linho finíssimo Resplandecente E puro Foi lhe dado Para vestir Quando A ceia das bodas Chegam Então ele diz Que o linho finíssimo Representa Os atos De justiça Dos santos Então agora Você vê Que as vestes Que foram perdidas No jardim E então A profecia De restauração Em Gênesis 3 E então A profecia De restauração Em Gênesis 3 21 O animal O animal que o Senhor O animal que o Senhor Ofereceu E então Os cobriu Com a pele Daquele animal Quando ele Quando ele Agora instaurou E estabeleceu A adoração Do sacrifício Do sangue Pela primeira vez Então agora Você vê Que quando a igreja Está entrando No céu Ela está em Apocalipse 19 8 E ela está Vestindo As vestes De justiça E quando ela Vestir Estas vestes De justiça O que acontece Com ela Tudo isso Que eu estou falando Ainda é dentro Do contexto Da primeira recompensa A recompensa Por vencer a carne Por vencer o pecado A primeira recompensa Da vida eterna Todas estas escrituras De Gênesis capítulo 2 Versículo 9 Gênesis 3 24 Gênesis 3 21 E agora Apocalipse 19 Versículo 8 E agora novamente Também Apocalipse Capítulo 2 Versículo 7 Todas estas escrituras Estão sendo faladas A vocês Dentro do contexto Da recompensa A recompensa Que será dada Para aqueles Que vivam Um estilo De vida cristã Vitoriosa Olha em Apocalipse Capítulo 2 Versículo 7 Ele diz o seguinte Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao vencedor Olha isto agora Eu darei o direito De comer Do trigo de vida Que é o parágrafo De Deus Darei o direito Darei o direito De comer Da árvore Da vida Que está No paraíso De Deus É isto que eu quis dizer Quando eu disse Que a recompensa Que vocês receberão Por vencer Por viver Um estilo De vida cristão Que venceu O pecado Por vencer O pecado Nesta vida A recompensa Que você recebe É a vida eterna Agora olha Ele diz aqui Ele diz aqui No versículo 7 Apocalipse 2 Versículo 7 Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Aquele que vencer Olha isto Os vencedores Do pecado Os vencedores Da carne Deste mundo Ele diz Ao vencedor Darei o direito De comer Da árvore Da vida Que está No paraíso De Deus E eu disse Que a árvore Da vida Simboliza A vida eterna Quão poderoso O povo amado O primeiro benefício Que eu estou adiantando Para vocês aqui É a vida eterna Novamente agora Para terminar Eu estou lendo Apocalipse 21 Versículo 1 Ainda dentro do contexto Da vida eterna Então eu vi Um novo céu E uma nova terra Porque o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe Então ele realmente Está falando A respeito De como Vocês vão Acessar O seu acesso A eternidade Povo amado Então ele está Dizendo novamente Ele dará acesso A árvore Da vida E eu disse Que a árvore Da vida Simboliza A vida eterna Então Viver um estilo De vida cristã No qual você Se propôs A vencer O pecado Você se posicionou Em No meu estilo De vida cristã Eu me proponho A vencer A carne Isto é O desejo Sexual Desta carne A cobiça Pelo sexo A decadência Moral Mentiras Corrupção Tudo isto Idolatria Todas estas coisas Juntas É o que a carne Está carregando E não importa Quem você é Não importa Se você é um banqueiro Ou você É um bancário Se você é um motoqueiro Ou motorista De táxi Se você é supervisor De uma empresa Se você é um policial Se você é um médico Se você é um advogado Uma enfermeira Realmente Não importa O Senhor está dizendo Que o chamado O chamado cristão É um chamado Para nós Vivemos um estilo De vida No qual você Vence a carne No qual você Vence o pecado E eu já trouxe Para vocês 1 Coríntios Capítulo 15 Versículos 50 a 56 Onde você vê agora Que ele está falando A respeito Da entrada Da igreja Mas ele está Enfatizando Vencer a carne Porque ele diz Que carne e sangue Não herdarão Eles não vão herdar O glorioso reino De Yahweh Ele está Enfatizando Que você também Deve vencer A carne Juntamente com a sua corrupção Com a sua perecibilidade Com a sua mortalidade Para que agora Você entre na dimensão Da imperecibilidade Da incorruptibilidade E da imortalidade E ele fala Lindamente aqui Que a primeira recompensa É a vida eterna Ele diz Que todo aquele Que vencer A carne A ele será Dado acesso A árvore da vida Que está No paraíso De Deus Então eu darei A vocês Mais dois ou três Benefícios Recompensas Que você receberá Ao viver Um estilo de vida Vitorioso Sobre a carne Nesta encruzilhada Muito, muito Crítica Enquanto a igreja Está se preparando Para entrar Agora eu quero falar A respeito Do segundo Benefício De viver Uma vida Santa Hoje Ao vencer O pecado Um estilo De vida Cristã Santo O segundo Benefício Agora Povo amado Vamos examinar O livro Do Apocalipse Capítulo 3 Vamos abrir Em Apocalipse 3 Podemos começar No versículo 4 Ele diz No entanto Você tem aí Em Sardes Uns poucos Que não Contaminaram As suas vestes Eles andarão Comigo Vestidos De branco Pois são Dignos Dignos Significa Santos E eu jamais Apagarei O seu nome Novamente Deixe-me ler Deixe-me ler A partir Do versículo 4 Povo amado Eu vou ler Na versão King James Ele diz Tens Tens contudo Em Sardes Umas poucas Umas poucas Umas poucas Umas pessoas Que não Contaminaram As suas vestiduras E andarão De branco Junto Comigo Pois são Dignas O vencedor O vencedor Pelo Pelo contrário No entanto No entanto Você tem Em Sardes Os poucos Que não Contaminaram As suas vestes Eles andarão Comigo Vestidos De branco Pois são Dignos Versículo 5 De Apocalipse 3 O vencedor Será igualmente Vestido de branco E jamais Apagarei o seu nome Do livro Da vida Mas o reconhecerei Diante Do meu pai E dos seus anjos Isto é muito poderoso Então O segundo Benefício O segundo Benefício Que vem de viver Um estilo De vida cristã Que venceu O pecado E que venceu A carne O segundo Benefício É o livro Da vida É ter o seu nome Escrito No livro Da vida E o livro Da vida É muito extenso É um sermão Muito extenso Mas ele diz Este livro Da vida É essencialmente O registro De todas as pessoas Que viverão com Deus No céu Todos aqueles Que vão entrar Na eternidade Do Deus Todo-Poderoso No céu Aqueles que viverão Com Deus No seu céu O livro O livro Da vida Em Êxodo 32 Versículo 32 Moisés fala A respeito Deste livro E ele diz Oh que grande pecado Este povo cometeu Eles fizeram Para si mesmos Um Deus De ouro Versículo 32 Mas agora Eu te rogo Perdoa-lhes o pecado Se não Risca-me Do teu livro Que escreveste Então Nós lemos No livro Do Apocalipse Capítulo 3 Versículo 5 Que a eternidade Não é uma garantia A eternidade Não é uma garantia Que quando eu nasci De novo Ou quando você Você é garantido A vida eterna Isso é o que ele está Dizendo aqui Porque o Senhor Jesus Está dizendo Que há alguns nomes Que ele vai apagar Ele vai apagar Do livro Da eternidade Do livro Da vida Que pertence Ao Cordeiro De Deus E ele está dizendo Que vai ser Muito complicado A coisa mais importante É que você Tenha certeza De que enquanto Você está vivendo Aqui Que enquanto Você estiver Vivendo A sua vida Aqui na terra Certifique-se De que você Está vivendo Um estilo De vida Cristã Que venceu O pecado Que você Tem que manter O seu nome Isto significa Que você Tem que manter O seu nome No livro Da vida É isto Que ele vai dizer Aqui E como você Mantém O seu nome No livro Da vida Ele diz Vivendo Uma vida Que venceu O pecado Deliberadamente Vencer O pecado No seu estilo De vida Cristã E observando O livro Da vida Este outro Benefício Do qual Ele fala Aqui Eu quero ir Para o livro Do apocalipse Capítulo 20 Versículo 15 Eu agora quero Falar do livro Da vida O segundo Benefício Que você Recebe Por vencer O pecado Apocalipse 20 15 Ele diz O seguinte Ele diz E se alguém Não foi achado Inscrito No livro Da vida Esse foi lançado Para dentro Do lago De fogo Então isso é muito poderoso E ele está dizendo Que há Dois destinos Aqui Que ou você vive Um estilo De vida Cristão Que venceu O pecado E entra Na eternidade Com o Deus Todo-Poderoso No céu E ele diz Que ao vencer O pecado O segundo Benefício Que você tem É que o seu nome É imprimido O seu nome É escrito No livro Do Cordeiro O segundo Benefício Que você tem É que o seu nome É inscrito É impresso No livro Da vida Do Cordeiro E agora Ele diz Que o Ficamento De viver Uma vida Que overcomes E ele diz Que falhar Em viver Uma vida Que venceu O pecado Neste tempo Nesta vida Vai te levar Para um outro Destino Que quando você Como cristão Escolhe Deliberadamente Viver uma vida Que venceu O pecado Que venceu A carne Ele diz Que o segundo Benefício Que vai te garantir Um lugar É que o seu nome Será mantido No livro Da vida Do Cordeiro Mas ele também Está dizendo Que se o seu nome Não for achado No livro Da vida Você está Destinado Ao lago De fogo Então ele foi lançado Para dentro Do lago De fogo Então estes São os eventos Que já foram vistos Eles vão acontecer Se você não mudar Os seus caminhos Hoje E decidir Que deste dia em diante Eu vou vencer O pecado Em tudo Que eu fizer A perecibilidade Deste mundo A corruptibilidade Deste mundo A mortalidade Deste mundo Este aqui E agora Deste mundo E eu agora Vou focar Nas coisas Do céu Nas coisas Da eternidade Nas coisas Da vida Eterna Com Deus E ao fazer isto Eu vou aprofundar Arraigar A santidade Em minha vida Eu vou implementar A justiça No meu estilo De vida Para que então Eu possa buscar A eternidade E ao fazer isto Vencer O pecado E a carne E se você não fizer isto Você só pode acabar No lago de fogo Então para aqueles Que vão viver Uma vida Que venceu A carne Ele diz O segundo benefício O segundo benefício É que o teu nome Está escrito No livro Da vida O mesmo Apocalipse 20 Eu vou ler Do versículo 12 Ao 14 Olha o que ele diz E vi também Os mortos Os grandes E os pequenos Postos em pé Diante do trono Então se abriram Livros Um outro livro foi aberto O livro da vida E os mortos Foram julgados Segundo as suas obras Conforme o que se achava Escrito Nos livros O mar deu os seus mortos Que nele estavam A morte e o além Entregaram os mortos Que neles havia E foram julgados Um por um Segundo as suas obras Então A morte e o inferno Foram lançados Para dentro Do lago de fogo O lago de fogo É a segunda morte Então o que ele está Dizendo aqui Povo amado Ele está dizendo Que quão poderoso Que nós podemos Receber Esta informação Hoje Antes do céu Fechar E que cada cristão Que está vivendo Nesta vida Neste mundo Agora Deve lutar Para ter certeza De que vence o pecado Em tudo o que fizer Custe o que custar Você tem que viver Uma vida Que vence O pecado É isto O que ele está Dizendo aqui Você tem sempre Que lutar Para vencer O pecado Porque os benefícios São tremendos E são eternos Nunca acabarão E eu estou lendo E eu estou lendo O livro de Filipenses Capítulo 4 Versículo 3 E ele diz Sim Eu pedo A ti Fiel Companheiro De julgo Eu peço Que auxilies Estas mulheres Que juntas Se esforçaram Comigo No evangelho Juntamente Com clemente E os demais Cooperadores Meus Cujos nomes Se encontram No livro Da vida Então ele está Falando a respeito Da perseverança Que você terá Que contender Com algumas coisas A perseverança Naquilo Que temos Que passar Nesta vida Mas deliberadamente Escolhendo Manter o seu nome No livro Da vida Para ter certeza De que verão A eternidade É muito crítico De que o seu nome Seja achado Escrito No livro Da vida E ele diz Que este É um dos principais Benefícios De vencer O pecado Nesta vida E ele diz O livro Do apocalipse Capítulo 13 Versículo 8 Olha o que ele Diz aqui E ele diz Todos os habitantes Da terra Ele está falando Em termos Da grande tribulação E da besta Que está vindo Então é claro Que a terra inteira Vai adorar O diabo Ele diz Todos os habitantes Da terra Adorarão A besta Todos aqueles Cujos nomes Não foram escritos No livro Da vida Que pertence Ao cordeiro Que foi morto Que foi morto Desde a fundação Do mundo Novamente Novamente Enfatizando a importância De ter o teu nome Escrito No livro Da vida Que pertence Ao cordeiro De Deus De Deus Por que? Porque enquanto os outros Estarão adorando A satanás Você estará Na segurança Do céu Porque o teu nome Foi achado Escrito No livro Da vida E você estará No paraíso De Deus No paraíso Paradise Apocalipse 21 Versículo 27 Ainda enfatizando Ainda enfatizando A importância De ter o seu nome Naquele livro Este benefício De viver uma vida Que venceu O pecado Apocalipse Capítulo 21 Versículo 27 Isto é o que ele diz Nela Nunca jamais Penetrará Coisa alguma Contaminada Ele está falando Da Nova Jerusalém Nem o que pratica Abominação E mentira Mas somente Os inscritos No livro Da vida Do Cordeiro Então Isto agora Se tornou Para você Como se Na verdade O livro Da vida É o padrão É o registro Dos cidadãos Do céu É o livro É a lista Que contém O nome Daqueles Que vão Entrar No céu Aqueles Aqueles que vão Entrar Na Nova Jerusalém A cidade Eterna De Deus E ele diz Enquanto você Vive a sua vida Na terra Agora Você está tomando Algumas decisões Que tem Consequências Eternas E escolhendo Viver Uma vida Que vence O pecado Vencendo O pecado E a carne Viver a sua vida Cristã Vencendo O pecado E deliberadamente Se dispôs A vencer A carne Conquista Para você Um lugar Conquista Para o seu nome Um lugar No livro Da vida E ao fazer isto Olha o que ele diz E ele fala De uma forma Tão linda Por que? Porque tudo Que é bom No céu É destinado Para aqueles Cujos nomes Estão escritos No livro Da vida E é por isso O povo Amado Vai ser muito bom Para a igreja Agora De que ela Tenha certeza De que ela Vence O pecado Tudo Já foi dado A ela Cristo Já morreu Na cruz E já entregou A vitória Para você Já entregou A vitória Para você Sem cobrar Nada O Espírito Santo Veio para Te capacitar A inserir Esta herança Do céu Em sua vida Número 3 O benefício De vencer A carne O terceiro benefício De vencer A carne Você encontra Em Apocalipse Capítulo 21 Versículo 8 Apocalipse 21 Ele diz Porém Os covardes Os incrédulos Os depravados Os assassinos Os que cometem Imoralidade sexual Os que praticam Feitiçaria Os idólatras E todos Os mentirosos O lugar deles Será No lago de fogo Que arde Com o enxofre E ele diz Esta é A segunda Morte Por que Eu estou lendo Isto Eu li Porque eu queria Definir Para vocês Que há Uma segunda Morte Eu vou ler Novamente Apocalipse 21 Versículo 8 Na versão King James Ele diz Mas os covardes O mundo Incrédulo Os abomináveis Os assassinos Os que praticam Imoralidade sexual Os bruxos Os ocultistas Os idólatras E todos Os mentirosos Lembrem-se Quando vocês Mentem Olha isto Agora E todos Os mentirosos A parte Que lhes Cabe Será No lago De fogo Que arde Perpetuamente Em meio Ao enxofre Que é A segunda Morte O lago De fogo Que queima Com enxofre Então Desta Forma Definindo Para vocês Que há Uma segunda Morte A versão Amplificada Diz Quanto aos covardes Os ignóbeis Os desprezíveis Os mentirosos Os que não têm coragem Aqueles que se rendem A covardia E os incrédulos E os infiéis E aos depravados E corrompidos Com abominações Os assassinos Os pervertidos Em abominações Os obscenos Lascivos Promíscuos Que oferecem Devoção suprema A qualquer coisa Fora de Deus E todos os mentirosos Aqueles que Conscientemente Seguem Estas coisas Seja por Palavras Ou por Atos Todos estes Terão A sua parte No lago Que queima Com fogo E enxofre Esta é A segunda Morte Então ele define Para vocês Que há Uma segunda Morte Então Ele está Essencialmente Dizendo Que quando Você decide Vencer O pecado No seu estilo De vida Cristã A segunda Morte Não tem Poder Sobre você Este É o terceiro Benefício Que a segunda Morte Não tem Poder Não tem Autoridade Sobre você Se você Decidir Viver a sua Vida Como um Vencedor Vencendo O pecado Se você Decide Viver a sua Vida Vencendo A carne Você Voluntariamente Deliberadamente Se propõe A vencer A carne Ele diz Que esta Segunda Morte Que eu Acabei De Descrever Não terá Poder Sobre você Não terá poder Não terá poder Viver a sua Viver a sua Viver a sua